Melhorou? Aham. Se você já resolveu a sua história até minha, por que você continua assim? Não resolvi não, Jorge. O Dorival é um moço bom, disse que tá tudo bem, que vai falar com a minha mãe, que vai dividir essa culpa entre nós dois, mas... Mas a minha mãe não vai entender. E é bem capaz ela ligar pro meu pai e ele vir pra me levar embora. Ela não vai fazer isso. Como você tem certeza disso? Porque eu não vou deixá-la fazer isso. Ah, Jorge. Tá brincando comigo, né? Não tô brincando com você, Thelma. Eu tô falando sério. É melhor a gente ir embora, não é? E... Foi bom você me trazer aqui. Respirei fresco, mas se eu ficar aqui vai dar mais problema. Então é melhor eu ir pra casa. Me leva, Jorge. Me leva. Me leva pra casa. Me leva. Me leva. Que maluquice é essa, Jorge? Olha, olha quanta gente olhando aí. Se você não me levar agora pra casa, eu vou embora a pé. É, eu vou. Espera. Por isso eu te quero, tanto que não sei como explicar o que eu sinto. Eu te quero porque teu dolor é meu dolor e não há dúvidas. Eu te quero, com o alma e com o coração, te veneno. Hoje e sempre, eu te dou a ti, meu amor, por existir. Alô. Jorge? Oi, Simone. Nossa, mas eu nem acredito que tô falando com você. Eu já tentei hoje, sei lá, mais de dez vezes. É que eu... Eu não tinha como atender nas outras vezes. Vou até te ligar mais tarde. Olha, eu não quero te atrapalhar aí, não, no seu trabalho. Eu só queria te dar uma notícia. Que eu espero que seja boa. Pode falar, eu tô ouvindo. Eu não vou mais viajar. Pelo menos, não imediatamente. Que bom, Simone. Que bom. Pois é. Meus pais estão chegando e... Bom, eu não sei quanto tempo eles vão ficar no Rio. Aí eu decidi esperar o andamento das coisas. E depois eu marco outra data de viagem. Maravilha. Ficou feliz? Claro. Claro que eu fiquei feliz. Ai, que bom. Ai, que bom, Jorge. Podemos pensar em nós dois novamente. O que você acha? Eu acho ótimo. Acho ótimo. Sabe onde eu tô? Tô na casa da Bel. Vendo uma série de fotos de casamentos. Altamente inspirador. Tô na casa da Bel. Tô na casa da Bel. Tô na casa da Bel. Tô na casa. Tô na casa da Bel. Tô们 também tão atrás da Bel.